Você desperdiçou o amor Partiu e nunca mais ligou Você me complicou Fuzou, fugiu com a minha paz É assim, só ilusão Assina de quem ama e se entrega a paixão Destinos que se atraem pra desencontrar Segredos que se escondem pra tudo acabar Você desperdiçou o amor Partiu e nunca mais ligou Você me complicou Fuzou, fugiu com a minha paz Você desperdiçou A sua indiferença, calor, paixão Você ainda vai me procurar Mas eu não volto Ah, não volto Foi assim, desilusão A tua indiferença, calor, a paixão Meus sonhos se perderam, não pude evitar Desejos se renderam pra nunca te amar Você desperdiçou o amor Você desperdiçou o amor Partiu e nunca mais ligou Você me complicou Fuzou, fugiu com a minha paz Eu vou desafiar Eu vou desafiar Seu coração Você vai me procurar Não volto, não, não Vou te desafiar Provocação Não quero mais te amar Você desperdiçou O amor Partiu e nunca mais ligou Você me complicou Você me complicou Fuzou, fugiu com a minha paz Você desperdiçou Partiu e nunca mais ligou Você me complicou Fuzou, fugiu com a minha paz Eu vou desafiar Seu coração Você vai me procurar Não volto, não, não Eu vou desafiar Eu vou desafiar Eu vou desafiar